oi tchanam fala galera, beleza? vim 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 ahn oi, eu tô com o cabelo enrolado bonito, porque eu fui no casamento ontem e eu vou ir no cabelo fazendo 20 anos e tá assim com a sobra de ontem e vai ficar assim então eu vou aproveitar pra gravar um vídeo bem bonito com o cabelo mara, vou ir enrolado pra vocês verem o último vídeo que eu fiz eu pedi pra vocês escreverem lá e deixarem me perguntarem o que vocês queriam saber sobre o que vocês querem que eu grave pra vocês pra vocês me darem pra vocês me darem ideia do que gravar, do que vocês querem ver do que vocês querem assistir e alguém comentou lá no meu vídeo pedindo pra eu falar sobre a minha nova rotina pra eu mostrar, aliás pra eu gravar a minha nova rotina e o vídeo de hoje eu vou falar sobre isso mas antes então, de novo vão lá, eu vim falar aqui pra vocês eu vim me perguntar o que vocês querem saber o que vocês querem que eu grave se vocês tem curiosidade se vocês querem ver me deixem saber se vocês querem saber se vocês querem saber sobre o meu primeiro ano como foi, curiosidade dos Estados Unidos se vocês querem saber sobre o meu processo de extensão como funcionou, como foi, as coisas e demais se vocês querem saber ou se vocês querem saber sobre o meu segundo ano quanto foi a mudança essas coisas todas eu já tenho um vídeo em mente que eu quero fazer contando algumas coisas sobre o meu primeiro ano e também tem os vídeos da minha viagem que eu já fui para vocês que eu ainda quero editar e gostar para vocês verem quando eu sou da Califórnia e tudo mais e daí é isso, então me deixem saber o que vocês querem saber se vocês gostam, o que vocês têm em mente aí porque eu já posso gravar para vocês então me inscrevam, comentem nesse vídeo me deixem saber o que vocês querem saber beleza? e finalmente no vídeo de hoje então eu vim falar sobre a minha nova rotina e a primeira coisa que eu posso falar é que eu não tenho uma rotina eu não tenho um schedule nessa nova família quem sabe, quem assistiu meus vídeos eu já comentei em outros vídeos para lá sempre tem uma parte que nunca dá certo mas enfim eu já comentei que lá na minha outra casa eu trabalhava muito eu trabalhava as 45 horas por semana certinhas 9 horas por dia era bem corrida e sim a minha rosta fazia questão que eu trabalhasse então eu não trabalhava nem um minuto a menos e nem um minuto a mais eu fazia exatamente as 45 horas mas aqui nessa casa eu não faço mais é... eu não estou trabalhando exatamente as 45 horas mas é... tchanam e eu não tenho um schedule gente é... aqui nessa casa então vamos lá eu vou falar para vocês como está sendo e até agora vai fazer 3 meses que eu estou aqui aliás fez já... não vai fazer sei lá não importa tá entre 2 e 3 meses é... então assim eu antes de saber antes de vir para cá eu já sabia que eu não ia ter um schedule fixo então eu vou contar mais ou menos para vocês o que acontece aqui agora nessa nova família como está sendo mais ou menos essa coisa toda de horários e o que eu faço o que eu tenho feito o que eu não tenho feito e é isso então assim a minha rosta ela trabalha ela trabalha em casa e trabalha no escritório ela trabalha em Boston também como ela vai para o escritório dela e aí o que acontece geralmente é de segunda e sexta ela fica em casa então esses dias geralmente ela não vai para o escritório então ela está sempre por perto ela está sempre em casa e aí de terça, quarta e quinta geralmente são os dias que ela vai para o escritório então ela trabalha muito de casa também esses dias que ela não vai e mesmo os dias que ela vai ela não vai assim o dia inteiro ela vai algumas partes do dia então vamos supor que ela vá para o escritório à tarde então geralmente de manhã ela está em casa e aí às vezes ela está trabalhando aqui em casa então geralmente ela tem ligações e tudo mais ela faz Skype com vários clientes que ela tem enfim e aí geralmente quando acontecem essas coisas quando acontecem essas coisas não então devido a isso eu sempre começo o dia em um horário diferente de acordo com quem ela tem porque como eu falei para vocês agora eu estou cuidando de uma baby eu cheguei aqui ela estava com quatro meses agora ela já vai fazer sete então eu estou indo para o meu terceiro mês e ela gosta de passar bastante tempo com a neném então eu já falei também que ela é solteira então são só as duas então ela gosta de ficar bastante tempo com a neném e tal então todo o tempo que ela não está trabalhando ela quer aproveitar junto e ficar com ela e tudo mais então o que acontece é geralmente quando ela pede para começar a trabalhar é quando ela precisa fazer alguma ligação ou quando ela precisa trabalhar e daí nas outras horas geralmente ela está com a neném e a gente vai revezando de acordo com o que tem para fazer de acordo com o que ela tem para fazer então isso depende muito eu não tenho todo dia um horário certinho para estar começando e para estar terminando tem dia que eu começo sete e meia tem dia que eu começo oito, oito e meia nove, nove e meia, dez, onze, meio dia depende assim sabe e aí geralmente eu fico off lá para umas cinco, cinco e meia geralmente não passa desse cenário porque quando ela está em casa às vezes é até mais cedo do que isso e quando ela vai para o escritório geralmente é esse o horário que ela chega então tá entre ali vamos dizer cinco e seis horas é o horário que eu tenho ficado off sempre aí os meus finais de semana eu não trabalho o final de semana é off o que acontece geralmente é quando eu estou em casa um dia ou outro no final de semana daí às vezes eu estou aqui e tal eu ajudo ela com alguma coisa acabo ficando com a neném sei lá alguma coisa rápida mas nada de tipo ah você vai trabalhar domingo você vai trabalhar sábado não tem isso lá na minha outra casa eu já não trabalhava de final de semana né todo mundo sabe e daí aqui está sendo igual essa questão no final de semana então final de semana off o que acontece sobre o carro eu já sabia também antes de vir ela tem um carro só porque ela é solteira enfim não faz sentido também ela ter mais de um carro e antes de eu vir ela falou que ia ser mais difícil de usar o carro e tal porque ela preferia deixar o carro aqui caso acontecesse alguma emergência com a neném ela tivesse que sair tivesse que dirigir e tal mas que eu ia estar podendo usar sei lá uma vez ou outra mas assim não constantemente por exemplo não pegar o carro e ficar saindo de final de semana e tal essas coisas então é isso foi o que ela me falou antes de eu chegar mas assim que eu cheguei no meu primeiro final de semana ela eu tava saindo tava indo pra igreja ela perguntou se eu queria usar o carro então assim depois que eu cheguei essa questão do carro mudou completamente e aí só pra resumir pra falar hoje eu uso o carro sempre ela sempre deixa eu usar super de boa a gente conseguiu se entender bem com esse negócio do carro e eu vou pra academia também todo dia eu uso o carro ela sempre deixa no final de semana geralmente eu não uso não uso tipo muito raro e aí durante semana se eu quero ir no mercado fazer alguma coisa em algum outro lugar que eu precise eu peço pra ela e geralmente ela sempre deixa então eu tenho usado o carro mas eu não tenho um carro só pra mim né tem um carro só e aí a gente divide e até ela não até porque ela não tá dirigindo muito com a neném então o carro acaba ficando aí o tempo inteiro por isso que eu tô usando assim podendo usar bastante mas de final de semana não e aí durante o dia o que que como tá sendo mais ou menos cuidar da neném como eu falei pra vocês quando ela tá aqui quando a mãe dela tá aqui a gente divide bastante assim o tempo entre eu e ela se ela tiver que trabalhar então eu fico com a neném e aí o que acontece agora a neném tá ficando maiorzinha ela tá crescendo mas antes ela tava um pouquinho menor passei algumas alguns dias difíceis no começo com ela ela chorava bastante geralmente o que eu faço com ela né de manhã assim geralmente eu saio com ela pra andar no carrinho eu vou passear aqui embaixo com ela e tudo mais é até ela dormir geralmente porque ela ela não tem horário fixo de né ela tira várias né durante o dia mas em horários diferentes ela tá começando agora a criar um horário assim de sempre dormir mais ou menos na mesma hora assim durante os dias mas não é tipo o exato assim sabe então é é bem tranquilo gente pra falar a verdade assim tá sendo uma rotina completamente da diferente da que eu tinha antes e cada dia acaba sendo diferente um do outro também depende muito dela depende muito sei lá do tempo de se a mãe dela tá aqui ou não sabe é tudo muito relativo mas aí quando eu tô com ela o que eu faço é eu passeio com ela no carrinho eu dou mamar pra ela brinco um pouco com ela e a outra parte do dia ela tá dormindo ou ela tá mamando com ela eu só dou mamar pra ela quando eu não me passei ou eu tô brincando com ela ou é só isso é o que eu passo com ela porque ela ainda deve muito ela tá novinha eu tô tão nova mas ela é assim é bem nova então ela tem deline bastante e eu também comendo então ela tem esse ciclo de tipo e aí eu fico nessa né então geralmente assim é quando ela tá dormindo eu faço coisas em eu faço atividades em volta da casa geralmente porque gente vou falar pra vocês eu não preciso fazer não preciso fazer mas a minha rosa é solteira é tem umas brasileiras que vem limpar aqui em casa inclusive mas elas vêm de 15 em 15 dias então eu acho assim eu acabo ajudando ela em tudo sabe eu não preciso não é a minha obrigação e aí você fala ah Monique mas você tá fazendo coisas tipo além de cuidar da criança eu tô porque eu quero porque eu acho que isso é bom entende e eu acho que não me custa nada ajudar ela não tem problema nenhum ela é sozinha acaba ficando um monte de coisa tipo pra ela fazer sabe e é difícil então assim eu sempre ajudo na cozinha eu ajudo a isso acho que é mais do que a minha obrigação eu moro aqui então eu sempre ajudo a colocar lá as coisas da máquina pra lavar pra tirar depois eu guardo eu ajudo a dobrar as uvas dela e guardar no lugar também é as vezes quando eu vejo a casa que o chão tá muito sujo eu limpo o chão é eu arrumo o quarto dela entendeu sei lá o que tiver pra fazer eu vou eu vou fazendo e vou arrumando e também porque gente eu eu não gosto de bagunça eu não gosto de nada sujo então assim vai me dando fone quito sabe eu começo a ver as coisas fora do lugar sujo então eu vou eu vou andando eu vou fazendo tudo vou arrumando até tá tudo em ordem de novo porque eu sou assim eu não gosto sabe e eu acho também que não me custa nada então eu acabo eu acabo fazendo tudo de um um pouco de tudo e as vezes eu cozinho pra ela também eu sempre ajudo a cozinhar e tal pergunto se ela quer comer alguma coisa porque isso facilita que realmente é muito corrido pra ela fazer tudo sozinha então geralmente é isso essa tá sendo a minha rotina e tenho feito um pouco de tudo aqui em casa não tem assim ah não é uma coisa exata precisa certa agora na outra casa que era sempre a mesma coisa toda semana a mesma coisa aqui não é completamente tipo flexível e diferente diferente do que eu tinha antes e da nova rotina e é isso gente deixa eu ver o que mais eu posso falar o vídeo já tá ficando grande mas é isso é basicamente isso então eu tenho cuidado dela tenho ficado com ela quando a mãe dela não vai em casa e essas são as coisas que a gente tá fazendo ela tá o que mais eu posso falar ela tá começando a comer agora algumas coisinhas e tal mas é isso ela ainda é muito neném então não tem assim muita coisa que fazer né muita coisa diferente na minha outra casa eu tinha três crianças e as três já eram grandes então é como eu falei pra vocês completamente diferente e é isso eu vou gravar um vídeo agora na sequência eu não vou falar aqui eu vou deixar pro próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado então não se esqueçam de comentar aqui embaixo deixe pra mim o que vocês querem que eu grave pra vocês e beijos